Ei pessoal, hoje eu tô no parquinho de areia e hoje eu tô com o unicórnio e o filotinho dela né E também eu tô com a roupa da Minnie, de toda de mim Pessoal já deixa o like, quer ver no canal, se não for inscrito, clica no canal, bota o dedo no sininho E vamos começar esse vídeo Pessoal, agora a gente tá agitando aqui, vai fazer o pinotinho, esqueci de falar, a gente vai fazer o pinotinho pra ele Pro unicórnio né? É, você tá com o pinotinho pro unicórnio aí Ih, acho que o filotinho do unicórnio foi lá no carro Pessoal, agora a gente já voltou, esse que era né? Vamos lá no carro buscar né filha? Onde que a gente vai fazer o pinotinho? É, pode ser mais alto né? Ô gente, se chegar uma criança não tem problema né mãe, ela pode brincar com a gente Exatamente Pessoal, agora eu vou fazer a comidinha Quero que minha mãe trouxe um furtão Você que escolheu né? Uhum Aqui, furgãozinho Olha que lindo, que lindo Olha que que eu trouxe Um negócio de frital Ah, é verdade, espumadeira e uma faca Panelinhas Pratinhos Pratos Pratos E colheres Uma Concha Concha? É, essa colher chama concha E a panela né? Sem mais coisa Nossa, que limpinho está Só que não É bem suja viu? Não, ainda está quebrado Meu Deus Como é que chama isso aqui? Esquece o nome Ah, tinta de bolo É, aí eu esqueço o nome E a colherzinha A colherzinha é da Beba Lave Temos cheiro verde E temos farinha 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 que venceu lá em casa Eu deixei para ela gravar os vídeos Né filha? Que não pode desperdiçar a comida né? Você trouxe água Ah é, e a água Esqueci Água inclusive que você pode beber Então, está limpinha Vou usar essa aqui Porque essa daqui vai for muito Opa Amor do caralho Tá matando Né amor? Não Nossa, meu Deus do céu Olha só Que cozinheira de primeira mão Que essa pessoa é Meu Deus Como que eu vou deixar você Entrar na cozinha Fazer comida Bagunceira desse jeito Agora o que você vai colocar? Água Água Como se fosse uma desascada gente Tá misturando filha? Olha aqui E agora? Mais um pouco de farinha? Sim Essa daqui eu vou pôr essas folhinhas A gente pode picar né gente? Podemos picar Vou usar folhinha Pessoal, olha Deixa eu mostrar Olha gente Como que está ficando a comidinha da Jennifer Cadê as folhinhas? Sumiram? Tá cremoso Tá cremoso hein O que que é que você está fazendo? Papá Ah Vou pôr muito não Eu não vou pôr muito não Você fica duro Verdade Você não ia fazer uma panela de folhinha a outra com esse mingau? Não, é porque não estava cabendo Hum Aí a folhinha gente Vai picar filha? Minha mãe está arredando Eu não quero Qual posição que vai picar Olha gente Gente, olha só É, até que está com uma cara boa essa comida, viu? Ai meu Deus do céu Gente, a Jennifer é muito engraçada Vocês vão perceber Olha só, essa comida está com uma cara boa Olha aí Olha pra vocês A folhinha é separada Porque não pode ficar pronto rápido assim, né gente? Verdade Tem que cozinhar bastante, né? Senão essa comida vai ficar toda crua Já pensou? Quem que vai querer comer a comida crua? Ninguém Assustou? Agora eu vou fazer essa panelinha Tem mais uma panela? Nem eu percebi Tem mais uma Deixa eu ver Ah, nossa não É o tabuleiro Lembrei o nome Tabuleiro Tabuleiro mais sujo que tinha lá Foi o que a Jennifer pegou Você pode fazer um bolo Sobrou farinha Ah, mas tem que ser macio Ah, já sei A gente pode colocar muita farinha E colocar um pouquinho de água Só isso Ele fica mais durinho E a gente usa a imaginação É E finge que o bolo está pronto Né? Ai meu Deus Depois dela falar que eu começo a rir dela Olha pra vocês verem Gente Dou conta? Ah! Você não trouxe mais uma colher Não? Não Tem colher Aí, pega a espumadeira mesmo Olha, cabe direitinho Viu? Essa faquinha É pra picar o bolo, né? Verdade Esse papá tá ficando com a cara boa, hein? Olha, já tem o mingau Mingau Já tem Seria couve ou é o que, Jenny? Aquela panelinha ali Com as folhinhas Essa? É Esse daí é folhinha Folhinha Mingau Mingau E agora você tá fazendo o? A cobertura do bolo Ah, você vai fazer a cobertura do bolo? Imagina que tá ficando gente com o peito Hum, tá com a cara boa, viu? Eu vou tomar mais um pouquinho de farinha Vai colocar o quê? Um pouco de carinho Um pouco de carinho? Farinha! Meu farinha Vou pegar o carinho Ai, minhas costas Ai, meu cabelo Ai, ai, ai Eu vou pôr mais um pouquinho de água Porque tá Eu tô achando que ele tá muito pouquinho Isso aí, cozinheiro Faz comida direito, hein? Senão eu não vou comer nem um pedacinho Ele está com fome, né? Carinho Claro, a cozinheira tá demorando com essa comida Comida ela demora mesmo Verdade Você tá rindo toda hora E você é muito engraçada Muito Olha só Eu tento não rir, mas é engraçado Ficou um creme, né? Não Olha E tá cremosinho Sim Agora O caldinho está pronto Olha como ficou o caldinho Agora eu vou pôr aqui Vou colocar aqui Até que a comida tá com a carinha boa, hein? É Eu vou ler agora, neném Vai ficar liso Vai ficar liso, ó Só olha Esse daqui, ó Você está vendo essa massa, então? É a massa? Olha a massa do meu Cada vez eu vou comer mais um pouquinho A verão da massa Doze segundos depois Pessoal, essa é minha amiguinha Como é que você chama? Ana Clara Quantos anos você tem? Dez Dez anos, Ana Clara E eu sou a Gabriela Eu tenho nove anos Ó, gente, as meninas moram lá perto de casa E eu já marquei com a mãe dela De fazer um vídeo, né, Jennifer? Com a gente, não é? Aí a gente pode fazer ou lá em casa Ou no parquinho É A gente combina com as meninas Vocês gostam de gravar vídeo de quê? Ah, eu gosto de gravar vídeo de slime Sabia, e você? Também slime, mas só que Tirando vídeo de slime De qualquer coisa É, de qualquer coisa Então a gente pode gravar um vídeo de slime O que você acha? É legal Slime é bem legal A gente também adora slime Então vamos gravar um vídeo de slime O que vocês acham? Então a gente vai voltar com as meninas, viu, gente? Gravando um vídeo de slime Pode ser lá em casa ou na casa delas, né? A gente vai ver O que fica melhor? Então nós vamos marcar E os meninos? Como é que você chama? Arthur Arthur? Você tem quantos anos, Arthur? Seis E você? Quatro Quatro, né? Você é o Bernardo Você é irmão dela, não é? Eu sou Ah, eles são irmãs Eu sou o primo dela E você é o primo Todo mundo fazer slime, pode ser? Sim Combinado? Sim Então tá, tchau, gente Tchau Tchau Tchau, tchau Pessoal, agora eu fiz o bolo Ficou muito legal a massa, né? Conseguiu fazer a massa que você queria, né? Esse bolo vai crescer ou vai ficar murchinho, murchinho? Mexinho Faz de conta, né? Verdade Como é que você fez essa massa? Quanto, pessoal? Eu pus muito pouco água E eu pus muito farina Aí Olha que legal Agora eu vou colocar a cobertura do bolo Tá bom, né? Olha, gente Pou cobertura mesmo Vai ficar um mini bolinho, né? É Aí eu vou cortar 10 pedra Você já tá picando o bolo? Já tá pronto? Nem foi no forno? Já Já? Então porque Eu pus a cobertura Ah, é verdade Pronto Não para ratinho, gente Mostra aqui o pessoal Deixa eu mostrar Olha, gente Ficou gostoso, né? E tá cremoso, realmente A cobertura ficou muito boa, Jenny Agora já tá pronto Tá tudo pronto? Tá Jenny, vamos mostrar ao pessoal a comidinha toda? Sim Vamos? Gente, olha a trabalheira que a Jenny teve, hein? Pra fazer tudo pra vocês bem gostoso Olha o tanto de prato que ela fez Essa menina tá quase o meu chefe gourmet Isso aí, hein, gata? Esse é o prato do unicórnio Esse é o prato do neném E o seu? Você faz e não come? Tudo que a gente faz, a gente tem que experimentar? Tá Exatamente Mas não é de verdade É, não é de verdade Hummm Tá bom Eu quero uma colherzinha, deixa eu ver Meu Deus Deus Olha isso aqui, gente Olha, olha Nossa, pai do céu Deixei que eu li Agora sobre Nham, 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 nham Nham, 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 nham Todo mundo satisfeito? Sim Então foi isso, pessoal Inscreve no canal Se não for inscrito Deixe like E até o próximo vídeo Tchau, 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 gente Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti